Será realizada neste sábado na Praça de Merval Barbosa Moreira a abertura dos Jogos das Escolas Municipais. Jéssica Loureiro. Neste sábado acontecerá a abertura dos Jogos das Escolas Municipais aqui de Nova Friburgo. E quem vai nos dar mais informações é o Biratã Albertini, que é coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação. O Biratã, todas as escolas de Nova Friburgo vão estar participando? É, nós teremos a participação das escolas de anos finais, que são 14 unidades, do sexto ao nono ano, com a faixa etária de sub-14 e sub-17. E quais serão as modalidades desses Jogos? Nós teremos a abertura no dia 19 na Praça de Merval Barbosa Moreira, às 9 horas com o Cabo de Guerra, a solenidade de abertura com a disputa de Cabo de Guerra masculino e feminino. E a partir da segunda-feira, do dia 21 até a sexta, dia 25, nós teremos disputas de futsal, handball, vôlei e basquete no ginásio de Duas Pedras. E na terça-feira nós teremos no Sesc, em parceria com o Sesc, também a disputa do xadrez, que seria um torneio à parte junto com a Associação de Xadrez aqui de Nova Friburgo. E qual a importância de atividades como essa, da elaboração de projetos como esse? Então, nós tentamos fazer esses eventos focando mais na integração entre as unidades, na socialização entre as crianças, buscando o interesse pelo esporte, visando também tirar essas crianças da ociosidade, incentivando cada vez mais a prática esportiva, visando a saúde, visando a melhoria, tanto dentro da própria unidade escolar, melhorando o comportamento, focando um pouco mais na disciplina, nas regras do dia a dia, e na integração como no social, no geral, entendeu? O evento é aberto ao público? É, o evento é aberto ao público em geral. Estamos convidando a todos para que façam a presença lá e tenham uma participação na arquibancada legal, porque as crianças estão motivadas, os jogos estão sendo bem organizados, tanto pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Esporte. Então, o evento está praticamente fechado e está bem bacana, e conto com a presença de todos lá para poder estar prestigiando o nosso evento. Ok, muito obrigada pelas informações. Jéssica Louredo para o Zoom TV Jornal. Daqui a pouco, Agenda, confira o que vai acontecer na cidade neste final de semana. Não perca!